Olha, como eu falei no início do programa, hoje é sexta-feira 13 e pra muita gente não é uma sexta-feira qualquer, hein? Há quem diga que é dia de azar. Sorte então para o comércio que se movimenta por conta das superstições. E a repórter Candice Matos está ao vivo neste momento no Mercado Central de Aracaju pra explicar pra gente como é que a gente se livra desse agouro, dessas coisas ruins aí. Bom dia, Candice, é com você. Bom dia, Priscila. Bom dia a você que assiste ao Balanço Geral, com muita sorte, hein? Olha quem tá aqui na minha companhia. Um gato preto. Isso pra muita gente no dia de hoje é sinônimo de uma coisa não muito boa, né? O Fábio tá aqui e tá me contando que esse aqui virou o mascote dessa região aqui que comercializa ervas, não é, Fábio? Bom dia. Bom dia, é isso mesmo. Desde que ele chegou, vocês adotaram ele e ele traz sorte ou azar? Se é mito ou verdade, eu não sei, né? Mas, segundo os comentários, diz que traz azar. Gato preto, né? Mas pra vocês... Questa-feira, 13, é mais pra isso, né? Mas pra vocês ele tá tendo azar ou tá tendo sorte? No momento não teve nenhum azar, só mais sorte, né? Ele apareceu do nada aqui e é o segundo criado da gente agora. Parece que tá trazendo sorte. Queria agradecer, Fábio, sua participação. Tá trazendo sorte pros comerciantes que aproveitam esse momento pra vender, né? Alguns produtos. Eu queria chamar a galega aqui, que todo mundo conhece, a Silvaneide. Ela que fala com propriedade do assunto sobre esse comércio. Hoje tem muita gente que vem aqui procurar alguma coisa pra se proteger, não é, Silvaneide? Hoje é o dia das pessoas procurarem os patuários, os banhos e algo que seja pra proteção e defesa, né? Aqui a gente tem um kit do que as pessoas podem comprar pra se proteger, não é isso? Essa aqui é a Arruda. Arruda. Arruda o pessoal usa muito os galhinhos atrás da orelha e também usa no banho com sal grosso e com alho macho pra banho de descarrego, né? Pra defesa e proteção. Alho macho. Tem diferença do alho normal? Tem. O alho macho, ele é um dente só. Ele não é pra utilizar em comida. Ele é pra você utilizar na bolsa como proteção, contra inveja, maus espíritos, olho grande. Aí você pode juntar ele com uma Arruda, com sal grosso, fazer um patuazinho com olho de boi, olho de lobo, fazer um patuazinho e usar como proteção. Olho de boi, olho de lobo. Ah, tem também uma figa. Essa figa. Essa figa pode ser utilizada em casa, na porta da chave da casa, certo? Assim, ó, penduradinha. Aquela é um chaveiro. Você pode usar na chave do carro também, entendeu? Silvana Eide, isso funciona, não é? Funciona. A gente vende muito isso aí. E as pessoas têm que se proteger, porque o mal existe. Então a gente tem que se defender dele. E não é sexta-feira, às 13h, então? Então aqui é o principal que tem que usar mesmo. Vocês já estão preparados pra receber? Estamos pra receber as pessoas aqui, pra vir pegar os patuários de proteção. Mas aí, eu vou pedir que só um instante que você fique aqui, porque a dona Luciana, uma outra comerciante, ela tava conversando comigo. Dona Luciana, a senhora tava conversando comigo, dizendo que sexta-feira, às 13h, é dia de quê? É dia da prosperidade, nada de azar. Azar, quem não tem Deus, 24 horas não vai, que tem azar. Mas a senhora vai aproveitar e vai jogar no bicho, é? É, 13h. Bicho 13h. E o que bicho já é? Galo, senão, a babuleta. Ok, dona Luciana, obrigada. Então, Priscila, ó, a movimentação aqui no mercado, ela existe. E com muito bom humor, a gente traz boa sorte pra vocês aí. Essa é com você no estúdio. Muito obrigada. Existe sorte. Quem tem Deus, 24 horas no ar, vivo na frente, não tem nada de azar. Tem aí a prosperidade. É, sorte. Com carinho. Sorte. Amém, obrigada, quer dizer isso mesmo. Uma ruda, o alho macho é sempre bom, né? Mas, olha, tem receitas que não falam nunca, olha, fazer o bem ao próximo, caridade, fé em Deus, amor à vida e pensamento positivo. E saiu, tenho certeza que afasta muita coisa ruim.